E a gente menina, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Sou eu que quarema do jeitinho que tu vai Vai descendo rebolando em cima da minha pirata Vai, 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 rebola, rebola, rebola Vai, 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 já vai, rebola, rebola, rebola Aê nessa o teu vim, teu vim, teu vim, teu vim, teu vim do navar Vim, 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 vim do navar Seu vuzinho vai voar, sa buceta vai voar O meu palco vai amar Iasmin Turbininha brava demais, muito quente Eu não falei, eu não falei, eu não falei que havia mais uma brava Iasmin Turbininha, a mãe da facção, lançou mais uma, tá? Sou eu tô com a lima do jeitinho que tu Vaz descendo rebolando em cima da minha pirata Vai, 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 rebola, 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 rebola Vai, 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 já vai, rebola, 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 rebola Ah, remessa, teu bumbum, teu bumbum, teu bumbum, teu bumbum, teu bumbum na va Seu ruzinho vai borrar, se a buceta vai borrar, o meu palco vai amar Aí nós posta, eles curtem, eles confiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Yasmin do Beninha mostra